Corinthians tem uma boa oportunidade na bola cruzada, Márcio Costa e Nenê que já marcaram no campeonato, estão na área, vem o cruzamento, bola perigosa no desvio, ela fica perigosamente na hora do gozério! Goooool! 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 Na bola cruzada, ela foi rebatida pelo jogador do São Paulo, bateu no Márcio Costa e o Nenê, ainda no chão, tocou de pé esquerdo e mandou pro fundo do gol do Rogério! O Márcio Costa saiu... O Marcelinho fez o lançamento, a bola chega no Marcelinho, mano a mano ali com o Márcio Costa, ele tenta partir, leva a bola pro lado direito, rolou pro Raim, bateu pro Nenê! Goooool! Nosso Raim do São Paulo! Olha que pancada no Raim! Bateu firme, bateu seco, tocou praticamente no ângulo direito do dia... Abre com esse gol, o Raim vai confirmando a fome de carrasco do Corinthians. Olha a chegada do time do Corinthians com o Ricardinho, toma a cara do goleiro! Goooool! Ricardinho do Corinthians! Outra bola lançada lá do meio do campo! Vem pra cobrança de falta a equipe do São Paulo. É uma bola que vai ser cruzada, o Jorginho tá na bola. E o Atlético Mineiro aumenta lá no Mineirão. Outra vez o Guilherme, hein, que chega à artilharia do campeonato junto com o Alex Alves. Aqui tem a cobrança de falta do Jorginho. Cola pra área, subiu a cabeça! E o Ednilson do São Paulo! E o Ednilson do São Paulo! E o Ednilson vai pra cima do Wilson! Limpou o Ednilson, caiu! É pênalti! Penalidade máxima para o Corinthians cobrar! Acercado o Ednilson Pereira de Carvalho! O que o Ednilson ia botar na frente, isso ia mesmo. Olha aí, Wright! A imagem é clara, o pênalti foi muito bem marcado, o Ednilson foi muito mais rápido, foi agarrado. Agora, o Ednilson... Na batida, o Rogério tentando evitar. Parte Marcelinho, pé direito na bola, bateu! Gol! Marcelinho do Corinthians! Bem cobrado, preciso, tirando o Rogério, o goleiro salta pro... Domina Souza, o lançamento pra área, passou pela zaga, passou pelo Nenê, tentou jogar pra dentro da área, e dá pênalti! Pênalti contra o Corinthians, o juiz deu um toque de mão! Deu um toque de mão, o Ricardinho reclama, e o São Paulo tem pênalti pra bater, veja aí, Wright! Achei de a sua bola. Vai pra cobrança, Raí, partiu, bateu! Dida! Dida, o rei dos pênaltis, pega mais um! Mas caiu com enorme competência de ida! Defende o goleiro do Corinthians! Forças pra tentar o empate, vem com o Jax. Consegue segurar, tocou de coca, e a grande bola! Pênalti! O juiz marca pênalti, dá cartão, o arano pro Cleber, e marca a penalidade máxima contra o Corinthians! Num toque lindo de calcanhar do Jax, o lance é seu, Zé Roberto Wright. Você vai ver que o toque acontece, no momento em que o jogador de São Paulo ia dominar... É um grande pegador de pênalti! Raí pra cobrança! 3 a 2 pro Corinthians! As emoções não cessam! Partiu o Raí, pé direito! Defendeu o Dida! E o Corinthians comemora como se fosse um gol! Espetacular, Dida!